Hoje, a gente vai aprender alemão com um diálogo. Eu sei que vocês adoram quando a gente aprende alemão com diálogos. E hoje, a gente vai ter um diálogo sobre Wie beschreiben. Wie significa caminho. Beschreiben significa descrição, quando você descreve um caminho. Então, Wie beschreiben é a descrição de um caminho. Ou seja, quando você está pedindo uma informação ou dando uma informação relacionada a caminho. O nosso diálogo hoje é entre a Frau Soares e a Frau Schneider. Eu vou ler o diálogo primeiro todo em alemão. E depois a gente entende ele em português. Atenção aí à pronúncia, tá? Vamos lá. Guten Tag. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich suche die Berliner Straße. Leider ist der Akku von meinem Handy leer. Guten Tag. Natürlich, ich kenne die Berliner Straße. Das ist hier in der Nähe. Oh, super. Wo genau möchten Sie denn hin? Moment. Ich suche die Nummer 100. Es ist das Restaurant Koriander. Ah, das Restaurant kenne ich. Also, Sie gehen erst hier geradeaus bis zur Friedrich-Schiller-Straße. Dort gehen Sie nach links. Die zweite Strasse ist dann die Berliner Straße. Gehen Sie nach rechts, dann sehen Sie schon das Restaurant. Ok, verstehe. Geradeaus, dann links. Zweite Strasse, rechts. Genau, in fünf Minuten sind Sie da. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Tschüss und einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Beleza, agora vamos entender o que está acontecendo. Frau Soares diz Guten Tag, bom dia, entschuldigung. Entschuldigung é a palavrinha que você vai usar quando você está incomodando alguém, sabe? Você está falando, dá licença. Você quer fazer uma pergunta, alguma coisa assim, você está interrompendo alguma coisa, você vai dizer entschuldigung, dá licença. Depois, quando você quiser pedir ajuda, você diz Können Sie mir bitte helfen? Können Sie? Você pode. Mia, me. Bitte, por favor, helfen, ajudar. Então, você pode, por favor, me ajudar? Können Sie mir bitte helfen? Repete comigo. Können Sie mir bitte helfen? E aí, eu continuo. Ich suche die Berliner Straße. Ich suche, eu procuro. Suchen é procurar. Die Berliner Straße, a rua, né? Die Straße. E o nome é Berliner, da rua. Uma coisa interessante é que as ruas em alemão normalmente tem o nome e depois a palavra Straße, que significa rua. Em português, eu falo rua. Alfonso de Moraes. Aqui, eu falo Berliner Straße, né? É como se eu estivesse dizendo Alfonso de Moraes, rua. Berlinense rua, etc. Tá? Leida significa infelizmente. Leida. Ist der Aku. Aku, gente, é a bateria, tá? Tem a palavra bateria? Tem, mas quando a gente tá falando assim de eletrônico, a gente vai falar Aku. Então, infelizmente, a bateria von meinem Handy von é die mein é meu, né? E Handy é celular. Então, infelizmente, a bateria do meu celular o verbo é ist está leia, vazia leia leia Então, infelizmente, a bateria do meu celular tá vazia. Aí a Frau Schneider diz Guten Tag Boa tarde Natürlich Naturalmente Claro, né? Ich kenne die Berliner Straße Ich kenne Eu conheço Die Berliner Straße é a rua Berliner Então, eu conheço Ich kenne Die Quem que é die? A rua, tá, gente? Ela Die Ist Está Hier Aqui In der Nähe Atenção pra pronúncia In der Nähe In der Nähe Significa Nas redondezas Aqui perto Então, ela está aqui perto In der Nähe Perto Nas redondezas Nas proximidades Então, ela está aqui perto In der Nähe Oh, super! Oh, ótimo! Né? Oh, ótimo! E aí, a Frau Schneider continua Wo genau Möchten Sie den Hin? Quando eu tenho o vou na primeira posição E o hin na última É porque esse hin É uma parte ali do vou Eu posso colocar ele tanto no início Wo hin Quanto o vou Toda a frase E o hin no final Significa exatamente a mesma coisa, tá? Significa pra onde Vou é o onde E o hin aqui vai significar para Então, vou hin Ou vou blá 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 Hin é pra onde Pra onde Genau Exatamente Então, pra onde exatamente Möchten Sie Você gostaria Den Não significa nada, tá? O den É quando eu faço uma pergunta E eu estou muito interessada na resposta Eu digo den, tá? É um reforço da minha pergunta Em português, a gente faz isso muito Com a entonação Em alemão A gente coloca a palavrinha den Então, pra onde exatamente Você gostaria, né? Você gostaria de quê? De ir Mas o ir Como está óbvio Aí no contexto Não foi colocado na frase Pode acontecer isso Moment Um momento, né? Ich suche die Nummer 100 Ich suche die Nummer 100 Ich suche De novo o mesmo verbo, né? Eu procuro Die Nummer O número 100 Es ist É das Restaurants O restaurante Corrianda Então, ela já até falou também Qual lugar que ela está indo, né? Já avisou logo É o número 100, né? O endereço É o restaurante Corrianda Que significa Coentro, né? Cheiro verde A Frau Schneider A Frau Schneider Diz Ah, das Restaurants Em linha reta Em linha reta Então, primeiramente Vá aqui em linha reta Ela está apontando com a mão, né? Por isso que ela falou aqui A gente não sabe exatamente onde é que é, né? Siga em frente É isso que ela está dizendo Bitsua Bitsu Essas duas palavrinhas juntas Bitsu Significa até Então, até E aí eu tenho um R no final do Zua Mas é porque está Está junto com o artigo Der Zu Der Aí o Zu Ele contrai com o Der E vira Zua, tá? Então, vá até Zua Friedrich Schiller Strasse Até a rua Friedrich Schiller, né? Então, vá até a rua Schiller Dort Lá Gehen Sie Vá Gehen Sie Ir É Geh, né? Ir, né? Gehen Sie Vá Nach links Para Nach Links À esquerda Então, você vai reto Até a rua Friedrich É difícil falar português em alemão ao mesmo tempo Até a rua Friedrich Schiller Quando eu falo Eu consigo falar alemão Friedrich Schiller Strasse Então, você vai até a rua Friedrich Schiller Strasse E depois você vai à esquerda Depois Die zweite Strasse A segunda rua Zweite é a segunda Ist É Dan Então De Berliner Strasse Então, a segunda rua já é a Berliner Strasse Depois ela continua Gehen Sie Na rechts Então, Gehen Sie A gente já aprendeu que é vá O imperativo Gehen Sie Vá Na rechts Para a direita Rechts É o contrário de links Links à esquerda Rechts É direita Dan Então Sehen Sie Você vai ver Você verá Você vai ver Schon Já Das restaurant Com o restaurante Tá Então, basicamente Ela está falando o que Vai reto até a rua Friedrich Schiller Aí você vira à esquerda Depois a segunda rua É a Berliner Strasse Você vira à direita E você vê o restaurante E aí a Frau Soares Diz Ok Festee Aqui está faltando ich, né Ich festee Eu entendo No sentido de estou entendendo Mas é porque está óbvio também, né Na língua oral Na língua escrita Não, hein, gente Na língua oral Aham, festee No sentido Eu não entendo Gerade Aí ela faz um resumão Gerade aus Reto Dan links Então, para a esquerda Zweite Strasse Rechts Segunda rua Para a direita Ela fez um resumão bem Tranquilo aí Aí a Frau Schneider Diz Genau Exatamente Em 5 minutos Em 5 minutos Sind Sie da Você está lá A Frau Soares diz Vielen, vielen Dank Für Ihre Hilfe Vielen Dank É muito obrigado Vielen, vielen, né Está repetindo Muito, muito obrigado Für Por Ihre Sua Hilfe Ajuda Então, muito, muito obrigado Pela sua ajuda E aí ela responde Gerne Com prazer Com prazer E aí a Frau Soares diz Tschüss Ciao Und einen schönen Tag Noch Einen schönen Tag Significa um ótimo, né Tag Dia Noch Ainda Um ótimo dia ainda O que é um ótimo dia ainda É como se eu tivesse Ela assim E continue tendo um ótimo dia E, né É bom resto de dia Então eu coloco esse Noch Esse ainda no final Quando eu estou no meio do dia E falo Schönen Tag Noch, né Continue aí tendo um ótimo dia E a Frau Schneider Diz Danke Obrigada Einen auch Pra você também Que você também Tenha um ótimo dia Então Espero que você tenha gostado Da aula de hoje Foi bem legal, né Eu adoro essas aulas Com VEG Beschreibung E é isso aí Tschüss Tchau